Música 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 Não, 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 dos pares... Desce, desce, desce... Devita a mão, de novo, vou repetir. Devita a mão, coloca a linha pra trás, solta, batata, bate, bate, bate. Bota o Bico direto no final, volta a mão, entra com a linha do saio. Entra no Rádio, entra na frente. Entra no Rádio, entra no recuo. Bota na farinha, bota na farinha, bota na farinha, bota na farinha, de novo o gancho Isso, desceu, 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 pronto, volta, levanta a mão, bota, sai, bota no meio, sobe no gancho Bota, 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 bota Campeão, você vai ser de novo São dois, bota, bota , venga, bota, bota De novo, Marcos, de novo, de novo Vamo Isso Strategic Saiu! Saiu! Max! Max! Adcança! Tem que levantar. Oua pela farinha, podem respirar. Mão alta, respira. Relaxa. Relaxa, Max! Tranquilo! Relaxa! Respira agora meu povo! Marcos, vem pra trás, vem pra trás. Boa alta! Bora tocar. Bota um prozeiro, botar um direto por cima. Depois, ó. Trompa, não sei. Vamos sempre ao Marcos. De novo. Trompa, não confiei. Sai, não sai. É isso, Jardim. Ficou pro meio, ficou pro meio. Farinha, farinha, bateu, farinha. Isso, distância, Marcos. Bota. Ei, cabelo. Vai pro cima de baixo. Isso, desce. Isso, vem pro meio. Vamos sair da praia. Desceu. Volvendo a cabeça. Bota, volta, Marcos. Toca, toca. Desce, desce, levanta a cabeça. Acho que deixe. Volvendo a cabeça. De novo. De novo. Isso. Volvendo a cabeça. Isso, levanta a mão. Respira. Desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Ok. Certinho de novo. Vamos tocar. Matem de longe. Óbvio vem cruzando agora, depois do gancho. Bota um, dois. Mais dentro. Levanta a mão. Volvendo a cabeça. Volvendo a cabeça. Volvendo a cabeça. Vai. Jorginho. Não dá espaço pra ele. Tranquilo. Vamos tocar. Continua o mesmo jeito, Marcos. Toca. Isso. Vai. Isso. Vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Volvendo a cabeça. Pronto. Respira. Excelente. Isso. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. 10 segundos. Pé pra trás. Levanta a mão. Toca, toca. Isso. Respira. Go. Pé pra trás. Porra. Logo. Pé pra trás. Beachested. Poca só. Quadro, querido a cabeça. Poca, moderna a cabeça. Névia, rodenta. Pocais, navai. Novinos,ого. Lola vai expresses connectivo 발 ez m์? imitation. Mais ao menos é para a posição A um belo que alexamos Alexandros 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 Pega a mão lá, não sai! Pega ele pra baixo! 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 Não saiba! Não saiba! Agora está a baixo! Isso! É aquele que eu te gostei! É isso! Pô! Pô! Vai isso! Pior! 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 P Bird symbols Com a palha daGeneral debaixo! Prenda na kaum da Alaska! Prenda na altura! Prenda na frente! Prenda na massa! Prenda na massa! Com a balde à entrada! Prenda na massa! Prenda na cima! Prenda na suggestiva! Prenda na mesma muchoza! Um minuto, Jorginho! Chega! Chega! Campeão, um golpe reto! Põe o Rafael, um golpe reto! Põe o Rafael, um golpe reto! Toca, toque! Coloque, coloque! Coloque, coloque! Assim, mas não é assim, Jorginho! Ganchou, ganchou! Outra questão! Já tá ligando! Mais uma! Põe o Rafael, fiquem! Levanta a mão! Mantém, levanta a mão! V yelled at! Big o controle cruzando! Colomete a ele oresse! Cosa, pobre põe o Rafael! Libertura, fiquem! Calma a obeira, o prontos da média! Êêêêê! Um barretivo do retour! Martins, levanta a mão... desfira, levanta a mão... Enfan Äranda! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai!